Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E mais um vídeozinho aí do E50M no canal O último vídeo, no caso, foi realizado uma partida pelo Brad E dessa vez sou eu jogando aqui Também existe aí no canal, pra quem tiver afim de conferir Já tem o review dele completo já há algum tempo no canal Então, quem tem interesse pela linha, vale a pena dar uma conferida Porque é sem sombra de dúvidas um tanque excelente Conforme eu falo no review, é um tanque que ele é flex Você pode jogar como médio, muitas vezes como pesado Ele tem uma excelente armadura aí no upper plate Tem uma torre que é um pouco troll, tá? Apesar de ser chapa reta, muitas vezes não é tão fácil você tá acertando o tiro nela E é um tanque que tem uma precisão excelente É um tanque que tem aí blindagem lateral Você consegue fazer sidescrape com ele Você consegue acertar muito bem snapshot E diferente do E50, né? Ele já vem aí com a munição padrão, a PCR de 270 de penetração E também tem a hit com 340 Essa partidinha é uma partida legal porque você consegue ver aí O que Titio costuma fazer jogando de médio Jogando aí com alguns tanques que possuem uma melhor mobilidade E o que eu costumo fazer é sempre jogar nessa linha 1 Você tem a opção de tá atirando em quem tá ali próximo ao castelo Assim como você tem como tá segurando ali o avanço do time inimigo pelas dunas E foi justamente o que Titio fez Fico por aqui, dando uma enrolada Tô tendo o suporte do time Vejo que o time tá indo pra frente Inclusive agora com essa mudança de mapa ali em F1 As TDs desse lado geralmente ficam todas ali Então você tem que tomar muito cuidado quando você vai fazer esse avanço Porque muitas vezes elas não vão conseguir te dar o suporte necessário Mas o que eu faço é o que? Vou aqui por baixo das lunas Então vou me aproximando o máximo possível E chego nesse morrinho ali Que esse morrinho logo à frente Onde tá o M46 Eu vou conseguir atirar em quem tá puxando um pouco mais Apareceu essa TDzinha aí E com certeza não sabe que foi explotado Provavelmente deixa jogando aí sem tripulação Confiando na camuflagem Só que terminou que deu bobeira O time fez o avanço Eu não vi, eu tava focando ali na TDzinha Não consegui ajudar E vou priorizar o damage no projeto E é lógico que é o tanque mais perigoso Muito mais perigoso do que o Pantera Apesar de que fui um pouquinho trollado O tiro pegou ali no upper plate E conseguiu dar um bounce E agora sim, deu só o Pantera e esse M46 aí Você vê que o titio deu o tiro na hora certa Baixei e ele terminou errando o disparo Agora sim, projeto o Pantera Terminou sendo finalizado Então já tô mais tranquilo Então agora no caso é só esperar um pouquinho mais A hora certa E vou vendo aí Que o Tiger resolve avançar heroicamente Então resolvo ir junto com ele aí Pra cima do M46 Você vê o E50M Como é bom você dar RAM com esse tanque 168 de damage Enquanto que eu tomei só 19 Isso porque o tanque não tava nem muito rápido E agora aparece aí Essa TVzinha mais uma vez desavesada Deixei de mirar no M46 É lógico O que é pra quê? O Tiger aí tá finalizando o M RNG ajudando aqui um pouquinho Titião Terminei que Tomei esse tiro na track Não me deu damage Então Tô mais tranquilo E vou seguindo aqui em frente Você vê aí Que As TVzinhas Ficam ali esperando Titião Fica de olho ali no horror E também tem uma T30 Que essa sim É perigosa Vejo que o canhão dela ainda não tá mirado pra mim Dou o primeiro disparo Infelizmente Não ativei muito bem Podia ter Segurado um pouquinho mais Mas com a T30 mirando Tem que tomar cuidado Dei sorte Ela efetou o disparo Errou o tiro Sei que o reload dela É longo Vou lá Dou mais um tirinho De oportunidade E basicamente é isso aí Titião vai aproveitando O tempo dele Já Deu mais de 5k de damage E vamos avançando E eu sei que a Alf Tá me esperando ali Então Tem que tomar cuidado E Vou aqui Botando Minha carinha E Você vê Que as minhas munições A PCR Estão acabando Conforme eu digo Muita gente fala que Eu termino Spamando muito gold E o que eu costumo dizer É o que Os tanks que tem A munição a PCR Como primária Eu Não tenho a tendência A estar spamando Tanta munição gold Porque eu gosto Eu gosto de ativar A munição a PCR A munição mais rápida Possível Porque Dificilmente Você vai estar Errando os targets Lembrando que A PCR Ela perde sim Mais penetração Devido a distância Ou seja A P Perde aí Menos velocidade Enquanto que a Hit Não perde Penetração Alguma Na distância Mas Ainda assim Eu prefiro Sempre A munição primária A PCR Para mim O tank perfeito É a munição primária A PCR E munição gold Munição Hit Que aí sim Você consegue furar Qualquer coisa Assim como O 250M Que você está vendo Aí agora E tem Uma excelente Penetração Na munição A PCR E também Na munição Hit Suficiente Para você estar Furando aí Qualquer coisa Você vê agora Que agora sim Acabou aí Minha última munição Esse Tiger Me deu um trabalho Mas você vê aí O tank quando é muito grande Fica complicado mesmo Para você estar Se escondendo E O mesmo Acontece aí Com esse 50M Agora sim Chegando meu grande Carrasco Dessa partida Chegou o horror Me deu um tiro E HM Você não tem Muito O que está fazendo Talvez eu tenha Dado uma bobeira Aqui Poderia ter atirado Desse tiro Na track Do horror E Talvez Tivesse tido Um resultado Diferente Faço o que? Espero ele Se aproximar Vou lá Enfetuo meu tiro Na track Mas Infelizmente Ele está Com o kit De reparo pronto E vai estar Finalizando o titio Pessoal Essa foi a partidinha Que eu queria ter trazido Para vocês Espero que vocês Tenham curtido Se curtiram Não esqueça De deixar seu like No final do vídeo Um abraço Para vocês E até mais Deixem-se